Eu pedi para Deus nesta noite almas E se vem alguém do seu lado na galeria ou na nave Que gera tímida por natureza Porque nós encontramos em apocalipse que os tímidos não enganarão o rei de Deus Deus não tem compromisso com pessoas tímidas Deus tem compromisso com pessoas que tem coragem Ajuda a igreja, inclusive Você que está do lado dessa pessoa, afastada da igreja Como ontem aconteceu De oito pessoas que estavam afastadas e reconciliadas Ajuda ela a chegar nesse altar Vem e te peça Deus te ama Você que está na galeria Ouvindo a voz de Deus Sai do teu lugar Este corpo em nós A vida é passagem A vida é numa cura da época Sai com essa época e se apura Salmo 90 a 10 Ela passa, não imaginemos Mas Deus tem uma obra da tua vida Sai do meu carinho Eu gostaria que você processa A pessoa que está chegando A primeira hora do Senhor O Espírito Santo tem um medo de que não entenda Que não é É O Espírito Santo tem um medo de que não entenda Traz o meu carinho A espírito Santo tem um medo de que não entenda Com a glória de Deus, sai do meu lugar de dinheiro de praça. Deus quer mudar a sua vida. Mudando a sua vida, ele está mudando a tua história. Mudando a sua vida, ele está mudando o seu destino. Mudando a sua vida, ele está mudando a tua terra, zé, pó. Sai do meu lugar e quer me conheço. Com a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Glória a Deus.